Ao digitar no Google como pagar, a ferramenta de auto-preenchimento logo completa com o licenciamento do carro. Esse é um assunto que gera muitas dúvidas. Bom, o licenciamento do carro é uma taxa que a paga anualmente para os motoristas circularem livremente por todas as ruas do país. É uma taxa que varia de acordo com o Estado. Em São Paulo, por exemplo, ela custa R$ 62,70. Já no Rio de Janeiro, ela custa R$ 96,22. Ela pode ser paga tanto em agências bancárias, como em caixas eletrônicos ou pela internet. Para você fazer o pagamento da sua taxa, basta entrar no site do Detran Estadual para ver os prazos em que ela deve ser paga, tanto como as agências credenciadas ou outros lugares onde você pode pagar.